Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Oi. Por que você largou seu ministério para ser focador? É, por que? Por que você largou? Por que? Por onde anda o pregador mirim, missionário Matheus Moraes? Vem comigo, vem. Você que está em casa, vem comigo. Você se lembra do mais famoso pregador mirim que o Brasil já conheceu? Vamos relembrar a história e a trajetória do menino que pregava como gente grande. Sabe, amado, eu vou fazer 10 anos de idade, eu tenho 9 anos. Só que eu quero dizer aqui, eu sou um menino sim, me coloco como criança. Mas quando eu falo, eu falo mesmo. Em 18 de maio de 1998, no Rio de Janeiro, nascia o filho da promessa, Matheus Moraes dos Santos, filho do evangelista joanês Moraes e da diaconisa Francinete Moraes. O menino foi resultado de uma gravidez surpresa, já que sua mãe não podia ter mais filhos. Pois, após ter tido o terceiro filho, ela fizeram uma cirurgia para não engravidar mais. Isso, 13 anos antes de Mateus nascer. Mas ela recebeu de Deus uma promessa, onde o Senhor dizia, Eis que te darei um filho, que será diferente de todos os outros, e será um mistério em minhas mãos. Porém, com poucos meses de vida, em novembro de 1998, o menino ficou em coma após quase ir a óbito, devido a problemas respiratórios, chegando a perder o fôlego de vida. Sua mãe, de posse da promessa, clamou ao Senhor, e através da oração, o milagre aconteceu, e a vida do menino foi restaurada. Eu não podia nascer, eu estou aqui hoje, eu sou um milagre de Deus. Com seis meses de vida, eu fui parar, eu estava em coma, eu morri. Os pés rostos. Minha mãe foi para dentro do hospital e clamou, Deus, cadê o filho que o Senhor falou e quer me dar? Minha mãe tinha as campas cortadas, ela é ligada. Minha mãe foi para o baile do hospital e clamou, chorou igual esse aqui e esse. Quando minha mãe voltou, eu estava morto já. Voltou. Os meus pés se mexeram lá dentro da geladeira. Sinal de vida. Eu estou vivo até hoje, na glória de Jesus. Já com seus dois anos e meio, Mateus começou a receber as primeiras oportunidades na igreja, onde louvava o Senhor e recitava versículos bíblicos. E aos seis anos de idade, já pregava a palavra de Deus, atendendo o convite a igrejas e era conhecido como um pequeno missionário. Mas foi por volta de 2008, quando Mateus Moraes tinha entre nove e dez anos de idade, que seu nome passou a despontar no cenário evangélico, após seus vídeos pregando começarem a viralizar na internet. Com a fama, Mateus passou a ser um fenômeno no meio pentecostal, sendo convidado para pregar nos principais eventos do Brasil, ganhando a admiração de muitos que ficavam surpreendidos pela eloquência em um são que possuía, sendo ele ainda uma criança. A fama crescia cada dia a mais, e logo Mateus já viajava ao redor do mundo, pregando nos Estados Unidos e países da Europa. Além disso, passou a ser matéria de inúmeras reportagens, e chegou ainda a ser convidado pelo apresentador Danilo Gentili, onde participou do programa Agora é Tarde, na Band. Mas o tempo foi passando, e o nome de Mateus foi sumindo dos grandes congressos, e suas aparições foram diminuindo. Já não se encontrava novos vídeos de suas ministrações, e a última coisa que encontramos sobre o seu ministério como pregador desse tempo, quando pesquisamos na internet, é uma publicação em maio de 2015, falando sobre sua participação, pregando em um congresso de adolescentes na Assembleia de Deus em Itaperuna. Após isso, é como se Mateus Moraes tivesse sumido dos púlpitos, como se tivesse dado uma pausa em seu ministério, e abrido mão da fama de pregador. Não sabemos se por uma direção de Deus, ou por cansaço ministerial, ou ainda por uma escolha pessoal, mas Mateus Moraes deixou de lado o ministério itinerante de pregador, e deixou de ser aquele menino, que pregava mensagens avivadas, onde com eloquência e autoridade, convidava o povo a receber o poder de Deus. Hoje, com 21 anos, Mateus Moraes continua servindo a Deus, e exercendo atividades religiosas. Mas quem o vê, tatuado, se vestindo de maneira mais descolada, tocando guitarra, participando de cultos com um ambiente mais moderno, parece duvidar que ele é aquele mesmo menino, assembleano, pentecostal, de terno e gravata, bíblia na mão, que gritava e pulava cheio de poder, pregando a palavra do Senhor. É sem sombra de dúvidas, uma mudança radical, que leva muitos a questionarem, o porquê dele deixar de lado um ministério tão promissor, que é sonhado por tantos pregadores, que gostariam de ter o reconhecimento, e as oportunidades que Mateus Moraes tinha. Sobre essa mudança radical, em uma entrevista para o canal Crente Pop, em 2018, Mateus relembrou, de maneira acanhada, um pouco do seu passado como pregador, e falou sobre o seu momento atual, onde revelou que continua servindo a Deus, mas agora focado na área da música, que também é um ministério que recebeu de Deus, mas que pode no futuro voltar a exercer seu ministério como pregador outra vez. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava, meu noivo, meu noivo, meu noivo esperado, eu abro, eu abro a minha casa, eu abro a minha casa, eu abro a minha vida, eu abro e cai em mim, confira agora um trecho dessa entrevista, e deixe nos comentários, qual é a sua opinião? Será que Mateus Moraes, ao crescer, se desiludiu com a vida e a cobrança, como um pastor mirim? Será que se cansou da fama, e da exposição constante, que sofreu desde a infância? E você concorda que abandonar a frente nos púlpitos, e ir para trás como um guitarrista, é a mesma coisa? Ou acha que ele abandonou a chamada, e pode ser cobrado por isso? E você, é a favor de crianças pregarem e viverem no altar? Ou acha que elas não estão preparadas? Deixe a sua opinião nos comentários, e confira seguir a fala de Mateus Moraes. E se você lembra de mais alguém que sumiu do cenário evangélico, e quer saber por onde anda, deixe também nos comentários. Você, por exemplo, veio da onde? Nós sabemos de onde você veio, o momento constrangedor de constrangimento, entrevistado, bota aí o vídeo da onde a gente achou, Mateus Moraes. Porque ele é senhor, a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, digo eu senhor, não passarão. Agora o nosso pastor, agora pode botar a hashtag aí, pastor roda no manto. A produção tem uma pergunta, faz uma pergunta. Mas tem coragem, por que você largou seu ministério para ser tocador? É, por que? Por que você largou? Por que? Por que você? E assim terminou o jogo de entrevista. O Mateus, você não sabe mais o Mateus, ele tem um passado episcopal. Episcopal. Tem um ministério eclesiástico aí, um background eclesiástico. Cara, eu prego desde os meus seis anos de idade, né? Nossa mesmo. Tive aí um tempo muito grande assim, pregando, né? Viajando. É uma experiência muito boa. Só que assim, eu não parei 100%. A minha vida só mudou um pouco de foco. A música hoje está um pouco mais alta. Mas assim, eu não, não, não deixo de estar servindo quando necessário. Aí as coisas estão voltando aos poucos. Eu entendo que, que servir é servir, independente da área que você está, a Deus. É, eu com a minha guitarra ali atrás, eu estava ministrando, eu não me vejo mais importante do que alguém que está na porta, ou que alguém que está fazendo, exercendo um outro ministério. Eu só estou exercendo um outro ministério que Deus me deu também, que é a música, mas na hora certa aí as coisas vão se acertar. O dia que eu não quiser mais fazer isso, o que Deus me chamou para fazer, Deus vai levantar outro para fazer. A palavra, a obra, o chamado de Deus não vai parar por causa de mim, não vai parar por causa de você, não vai parar por causa de ninguém. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus. é Deus. Legenda Adriana Zanotto